Penetela assegura jovem ida e aeroporto internacional Nicolau Lovato também desconfia o reatributo bandeira Papua no Espanoc. Polícia Nacional Timor-Leste lheu-se equipa secreta amando com a Polícia Unidade de Patrulhamento Fronteira deve destaca o aeroporto internacional Nicolau Lovato segundo ano, assegura jovem ida o inicial NR6 também desconfia o reatributo espandu no bandeira Papua para ir acompanhar o cidadão Papua ida no aeroporto e na fila da Indonésia. Há um assegura jovem o atributo ciranei a Polícia Haluqueda-se identificação o de lor o Comando Geral Pentele atua a investigação. Comando Pentele-Município dele, Superintendente Sefi Orlando Gomes Ateten Polícia identificou na Grupo Né-Nia Fatin e o Grupo Né tenta atua a manifestação. Atua Haluqueda-se identificou na Grupo Né-Nia Fatin e o Comando Geral Pentele-se identificou na Grupo Né-Nia Fatin e o Grupo Né-Nia do Concentro e o Comando Geral Pentele-se identificou na Grupo Né-Nia e isso é um trabalho que não custa muito, mas a gente não estávamos diretamente. Nós temos que ir para todos os Estados Unidos, o que estávamos em casa? Esses dois enfrentar todos os Estados Unidos, porque a gente não estávamos diretamente, não estávamos diretamente, mas a gente não vai ter a gente, Se não é paradeiro, se não é opositivo, pode ser não identificar. O jovem acompanha o cidadão Papua no aeroporto internacional de Clolobato, ou de fila da Inonésia, para receber informação. O cidadão Papua vai receber formação diplomata, treinamento e atemor. João Carlos Zemen.